Estão abertas as inscrições do processo seletivo de mais um ciclo do programa de aprendizagem CEMIG para o curso de eletricista de linhas de redes aéreas de distribuição de energia elétrica. A iniciativa é uma parceria com o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. As inscrições podem ser realizadas no site da CEMIG até a próxima quarta-feira, conhecida como dia 12. A técnica em gestão de pessoas, Gabriela Borges, ela vai contar detalhes sobre isso. Ela vai falar, Jarão. São 100 vagas para o curso de eletricista de linhas de redes aéreas de distribuição da energia elétrica, oferecidas em parceria com o SENAI. As inscrições para o processo seletivo já iniciaram e seguem até o dia 12 do 10. Serão 100 vagas distribuídas entre Belo Horizonte, Montes Claros, Governador Valadares, Juiz de Fora e Uberlândia. Serão 20 vagas em cada uma dessas cidades e metade dessas vagas é destinada a pessoas do gênero feminino. O curso terá duração de um ano. Os candidatos devem ter idade entre 18 e 23 anos e estarem regularmente matriculados ou terem concluído o ensino médio. Os aprendizes receberão Bolsa Aprendiz no valor de meio salário mínimo, Vale Refeição no valor de R$ 712,00 e Vale Transporte. Outros benefícios e mais informações consultem o edital no site da CEMIG, cemig.com.br. Tá aí, cemig.com.br.